Foi por volta das 17h30 deste domingo, na Zona 6, Avenida Brasil, cruzamento com Rua Lafayette Tourinho, que o desentendimento envolvendo duas mulheres aconteceu. Muito provável que após terem ingerido bebida alcoólica, a briga, por motivo indeterminado, teve início. Sendo que Lilian Grazielli, de 34 anos, acabou sendo ex-saqueada no braço. Foi socorrida e encaminhada ao hospital universitário. Já a sua agressora não foi localizada. Tenente Cristina, uma discussão envolvendo duas mulheres. A polícia militar foi acionada a comparecer no local, pois uma acabou sendo ex-saqueada. Isso, a gente foi acionado por essa lesão corporal que aconteceu no estabelecimento Bar, onde, depois dessa briga, uma das mulheres desferiu golpes de facas na outra. Ela teve algumas lesões leves e o braço fraturado, mas quando a equipe chegou no local, a autora desses golpes não foi localizada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto